Três jovens denunciaram um grupo de alunos do curso de formação da Polícia Militar por agressão ocorrida no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió. As vítimas relataram que foram espancadas, xingadas e que até um aparelho de som teria sido furtado pelos agressores. O caso foi parar na delegacia. Este jovem conta que estava com mais dois amigos na praia do Sobral, após uma sessão de fotos. Quando foram abordados e agredidos, de acordo com as vítimas, por alunos do curso de formação da Polícia Militar. A gente estava rindo no momento, mas a gente estava rindo por causa da sessão de fotos que a gente fez, porque tem algumas fotos que ficaram engraçadas. A gente estava rindo, só que a gente estava rindo focado no celular. Mesmo assim, fomos agredidos e eles disseram que estávamos rindo deles, zombando deles, sendo que foi uma coisa que a gente não chegou a fazer em nenhum momento. Eles me fizeram deitar no chão, pisaram nas minhas costas para que eu não me levantasse e começaram a distribuir chutes e murros na minha costela. Além de me fazer comer o cigarro, porque não acharam nada com a gente, aí ficaram revoltados com isso. Além do constrangimento que me fizeram passar, porque colocaram um cachorro que estava no ciro em cima de mim. E me fizeram deixar que o cachorro fizesse tudo que quisesse fazer comigo, porque se não, eu iria apanhar mais. E tinha um rapaz lá que estava, que dizia que estava armado e tinha alguém armado lá realmente, que estava ameaçando a gente a constante momento, de levar tiros, caso reagisse, caso tentasse levantar a cabeça e ver ou tentar identificar algum deles. O fotógrafo teve o celular destruído. Ele afirma que desmaiou durante o espancamento. Me deram um chute nas costas, que eu já caí de cara no chão e eles já puxaram o meu cabelo. Quando eu puxaram o meu cabelo, falaram umas palavras sobre minha cor, sobre sexualidade e pronto, desferiram o primeiro tapa no meu rosto e foi a que eu desacordei. Além do material de trabalho danificado, a vítima denuncia furto de uma caixa de som. A gente está se descontraindo, vendo as fotos, tirando as fotos, a gente ouve música. Só que nesse momento, quando eu já estava, me acordaram para me dispensar e eu fui voltar para pegar minhas coisas que eles tinham espalhado. Aí cheguei no mesmo local, estava tudo espalhado no chão minhas coisas. Aí quando eu vi, já vi o meu celular assim e fui olhar minha bolsa para pegar minhas coisas. Aí não encontrei a caixinha. Quase uma semana depois das agressões, as marcas e as dores são sentidas até hoje pelos rapazes. Eles fizeram de tudo, eles me chutaram, eles me deram tapas na cara, murros, entendeu? Minhas cochelas, até hoje, elas estão doloridas por causa dos chutes e dos murros. Foram diversas, diversas, diversas as agressões. Tingamentos também, questão de racismo, homofobia, intolerância religiosa. Uma par de crimes assim que eles cometeram. O caso é acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. A gente escolheu o termo deles e vamos passar agora para as autoridades. O Ministério Público, o Delegado Geral, para que eles façam a apuração e as medidas cabíveis. As vítimas fizeram exames de corpo de delito e boletim de ocorrência. Foi um trauma que ficou. A partir do momento que eu vejo uma viatura, para mim, acabou. Meu coração já acelera, começa a suar frio, começa a me tremer, porque é realmente um trauma que ficou um medo. A única coisa que eu queria, no meu caso era a justiça, é a exerção de todos eles. Porque se eles fizeram isso agora, já demonstrado que não tem capacidade psicológica e mental para lidar com toda... Com toda a carga que a profissão vem a jogar em cima deles. Justiça. Quero também, quero meu material de trabalho ressarcido, mas também justiça. Nossa equipe entrou em contato com o comando da Polícia Militar e, por meio de nota, a corporação afirmou que não compactua com desvios de conduta, excessos ou agressões praticados por policiais. Essa regra vale também para o curso de formação de praças. Quanto ao caso abordado pela reportagem, até o momento, nenhuma queixa ou denúncia foi formalizada na Corregedoria da Corporação, segundo a nota. A partir da denúncia formal, um oficial da PM será designado para apurar minuciosamente as circunstâncias do caso.